E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um review aqui no canal desse controle aqui que eu recebi da Gamesir, tá? Pra quem não conhece, a Gamesir aí é uma empresa especializada em Gamepad, tá galera? Então, bem bacana mesmo, a gente vai fazer o review desse produto aqui. Então, já conto com o like de vocês pra fortalecer e bora aí pro review, galera. Beleza, galera? Aqui está o controle, mano. O controle é o Gamesir T2A, tá? Um lançamento da Gamesir aí. Um controle bem bacana, tá? Tem um design arrojado, um design bem bonito. E, mano, o legal desse controle aqui é porque funciona tanto o pré-celular, galera, funciona tanto no Android quanto no Windows também, né? No PC. Então, você pode estar usando no PC e no Android, tá? Ele tem conexão cabo e wireless também. Bem legal isso aqui, bem interessante. Android a partir de 4.0, tá legal, galera? E também o Windows Vista 7, 8 e 10, tá? Aqui tem algumas informações do app da Gamesir que tem pra baixar na Play Store e tal. Algumas informações. Então, galera, vamos abrir aqui pra ver o que interessa, né, cara? Todo mundo tá curioso pra ver aí o que tem aqui dentro da caixa. Beleza, vamos abrir. É aqui mesmo? Não sei o que que abre. Acho que é aqui mesmo, beleza. Tá. Abriu. Galera, demorou um pouco mais pra chegar porque teve a greve do correio, né? Depois tem essa greve aí que tá acontecendo aí do combustível e tal. Então, demorou um pouco mais pra chegar o controle. É, então já era pra ter trazido pra vocês já há algum tempo. Beleza? Já abri aqui. Eu vou guardar a caixinha no canto. Tá. Vou guardar a caixinha aqui no cantinho. Ó, dá pra ver que vem o manual de usuário, né, galera? Como sempre, o manual de usuário. Aqui tem algumas informações sobre os botões, tá? O que funciona, o que que vem junto com o controle, né? Informação de botões. Usa pilha, algo interessante que eu vou falar pra vocês já já. Opção de conexão wireless, né, galera? Bluetooth, X-input e Android, né? X-input seria PC e Android, tá? Tem opção via Bluetooth ou via Wi-Fi também. Aqui atrás tem algumas combinações, galera, que eu tava lendo lá no site deles. Que a gente pode tá fazendo algumas combinações pra tá jogando, entendeu? Aqui você pode tá lendo e vendo essas combinações existentes. Tipo, jogar no PC e jogos do Xbox, você faz uma combinação aqui que você joga com a configuração do Xbox, entendeu? Se você quiser jogar no PC, você ativa somente o PC. Se você quiser jogar no Android, ativa somente o Android. Bem legal isso aqui. Vamos lá, galera. Aqui veio um cabo de alimentação, né? Pode tá ligando ele aí e tal. USB. É a entradinha padrão do celular, né, mano? Beleza? E vamos pro controle, que é o que interessa, né, galera? Vamos pro controle aí. Por aqui no canto. Bem embaladinho, né, cara? Galera, o controle... Bem bonito, cara. Olha só. Um controle com design bem bonito mesmo, como eu falei pra vocês. Aqui tem uma pegadinha de borracha, entendeu? Então, não escorrega. Bem confortável também, tá vendo? Paradinha de borracha, o que é isso aqui? Ah, proteção pros botões. Deixa eu tirar aqui pra gente ver com mais detalhe. Beleza? Tirei. Então, os analógicos... Dá pra ver que é um botão que você pode apertar sem medo, entendeu? Sem medo de ser feliz, tá ligado? Dá pra ver que é um design parecido com o controle do Xbox, né, cara? O controle do Xbox é bem parecido com esse. Tanto é que os botões também, B, Y, X e A, são os padrões do Xbox. Analógico, Start, Select, botão Home da GameSir. Aqui em cima, RB, LT, LT, RT. Bacana. E o galera, o que eu falei pra vocês? O mais interessante é que você pode estar conectando ele no PC, tá? Aqui embaixo, tem uma paradinha que você pode estar abrindo, tá vendo? Tá abrindo e tirando essa paradinha aqui, que seria um conector wirex, tá? Você conecta no seu PC, tá? E você pode estar jogando, utilizando o controle. Isso que é um diferencial desse controle, mano. É muito interessante isso. Então, chegou, você conectou no PC, ligou, né? Lembrando, galera, que ele não funciona, ele funciona com o cabo, né? Conectado com o cabo, na energia direto, ou com pilha, entendeu? Então, você precisa colocar, galera, pilhas AA nele, tá vendo? As pilhas normais, você pode utilizar tanto as alcalinas, né? Recarregáveis também, entendeu? Você pode estar utilizando pilhas recarregáveis também. Vamos colocar aqui. Menos. Tá, aqui colocou do menos e aqui pro mais. Beleza. O diferencial disso é isso, galera. Desse controle é isso. Além de funcionar no PC, cara, ele funciona também com pilha, entendeu? Então, não precisa ficar conectado lá na energia carregando, assim como se fosse um celular, entendeu? Isso é muito interessante. Beleza, vamos tentar ligar ele aqui. Como que liga? Só segurar o botão GameSir. Ó, ligou, galera. Aqui ele tá procurando, entendeu? Já que não tem nada pareado com ele, tipo, o Bluetooth do celular não tá ligado e nem o conector tá ligado no PC, entendeu? O conector tá aqui, então não tá ligado, então ele não vai encontrar nada. Mas é o seguinte, eu vou tá testando aqui no celular, galera, pra gente ver como funciona, tá? Outra coisa, galera, que eu achei interessante esse controle. Por quê? Porque ele não tem aquela parte, né, cara, que abre, entendeu? Aquela parte que todo GamePad tem. Abriu aqui, você encaixa o celular. Bom, eu acho isso aí um diferencial dele, entendeu? Poderia ter, cara. Eu achei interessante também não ter, entendeu? Mas é um diferencial dele que não tem essa opção de levantar a paradinha e colocar no celular. Algumas pessoas não vão gostar, né? Mas, enfim, você tendo suporte, assim, galera. Exemplo. Eu tenho um suporte que eu ganhei, entendeu? Mas suporte você consegue comprar baratinho aí. Ou pode usar qualquer coisa de suporte, entendeu? Colocar o celular assim e tal. Aí você vai mexendo, né? No caso, o celular fica assim, ó. Ou um tablet, né? Seja o que você for utilizar aí. E joga assim, tá vendo? Na TV também, no caso, né? Se você estiver jogando no PC, você vai ficar com o controle aqui, ó. Jogando, tal, tal, tal. De boa. Beleza, galera? Então vamos fazer o teste aqui no celular? Beleza, galera. Pareamos ele aqui. É bem simples, galera, pra fazer o pareamento, tá? Você vai segurar aqui o botão Home, né? Do controle GameSir. E vai ligar o Bluetooth do seu celular, entendeu? Ó. Segurou aqui. Já tá ligado o Bluetooth lá. Ele vai encontrar aqui, galera. GameSir T2A, tá? O nome do seu GamePad. Ligou aqui. Aí eu vou clicar em conectar, entendeu? Vai ficar pareando a primeira vez. Mas só a primeira vez. Depois ele vai conectar rapidamente. Deixa eu colocar aqui direito. Tá. Aqui, galera, ele já tá respondendo. Eu vou abrir um jogo aqui pra vocês verem. Vou colocar o Modern Combat 5, entendeu? Eu vou testar ele aqui. Depois eu vou testar o Last Day também, que eu sei que vocês estão curiosos pra ver como funciona o Last Day, tá? Lembrando que o Last Day não tá preparado ainda pra receber GamePad, né, galera? Mas mesmo assim a gente vai testar. Apertei qualquer tecla pra continuar. Vou pular cutscene. Aqui, galera, já tá funcionando como vocês estão vendo, tá vendo? Tá jogando e tal. Dá pra atirar. Logicamente que tá sem volume, né? Deixa eu aumentar aqui que deixei o celular sem volume. Tá. Vocês estão vendo direito, galera? Beleza. Pronto. Aqui você pode tá controlando, né, cara? Vamos ver o que o botão faz isso aqui. Recarrega o quadrado. Atira com R2. Tá, vamos lá. Qual o botão que mira? Ah, aqui em cima troca de arma, galera. Então, o botão RB troca de arma, tá? O quadrado recarrega. Sou bem ruim no MC5, mano. Nem jogo, pra vocês terem ideia. Baixei mesmo pra testar e mostrar pra vocês como funciona o controle. Ele responde de boa, tá vendo, ó? Responde tranquilamente. De boas controles, mano. Beleza? Vamos testar agora, galera. No last day. Pra ver como sai. Beleza, galera. Já estamos aqui no last day. Deixa eu diminuir um pouco o brilho pra vocês verem com mais detalhe. Tá. Estamos aqui no last day, galera. Como vocês estão vendo. Ele controla normal, tá vendo? Ele controla normal. Vocês sabem que o last day tem o controle. Você pode tá batendo com o X. Pode tá abrindo a loja e tal. Tá vendo, galera? Muito bacana. 100% pra vocês. Tá ok, pessoal? Queria agradecer as lojas de GameCear também. Um forte abraço. Todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.